Tá batendo na idosa aí, cara! Sepélha! 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 Calma, calma, calma! Tu já conhece a ONIFOOTBALL? A ONIFOOTBALL é o maior aplicativo de futebol do mundo inteiro! E é com esse aplicativo que eu fico por dentro de todas as notícias e novidades do mundo do futebol! Aí um beijinho ali, né? Podia ser de verdade, né? A copa do mundo já começou e tu não vai querer perder nada do que tá acontecendo, né? Então baixa agora a ONIFOOTBALL pra tu ficar sabendo tudo o que tá acontecendo na copa em primeira mão! Lá no aplicativo da ONIFOOTBALL tu vai ter conteúdos exclusivos só pra você sobre a copa do mundo! Tá esperando o que? Vai baixar logo! Estatística, jogos em tempo real e muito mais! Vai baixar logo, rapaz! Nossa, eu fiz até uma rima! Mas como é que faz pra baixar esse aplicativo? É muito simples, é tudo de grátis! De grátis! É só tu vir aqui ó, na descrição, no primeiro link, clicar no link, baixar o aplicativo e ser feliz, cara! Mas como é que eu faço agora pra saber as notícias da copa lá dentro do aplicativo? É só tu ir lá na aba Copa do Mundo, tá bom? Vai saber de tudo! Vai ter os jogos que tão rolando no momento, vai ter a última notícia pra vocês, tudo pra vocês ficarem por dentro das coisas que tá acontecendo aí! Então aproveita, corre lá! Porque agora dia 24 é a estreia do Brasil na Copa! Dia 28 tem outro jogo já também! Nossa! Meu Deus do céu! Copa do Mundo é muito bom! Meu Deus, quantos jogos de bolas que tem! Agora, continua o vídeo! Hoje a gente vai no shopping com a minha avó, né gente? Vou levar meu netinho pra passear! Ah, mas não é pra ficar fazendo bagunça! Eu vou levar você pra passear, não é pra mexer em nada! Se você mexer alguma coisa lá, chegar aqui você vai tomar vários buriscão! Tá me enforcando, cara! Tá uma hora aqui já, tá bom? Chega! Espera! Chega! Então, eu vou levar meu bebequinho pra passear! Mas se comporta, tá bom? Ai, que lindo! Não parece um anjinho? Só ria lá na câmera! Cadê o táxi? Que táxi, vó? É Uber! Cadê ele? É Uber, vó! Fica quieto! Tô sem passeio, vó assistir minha novela! Calma, véia! Calma! Senão eu não vou te dar teus remédios, hein! Tu não vai tomar mais teus remédios! O Alzheimer, tu vai esquecer de tudo! Me respeita! É! Chegou, vó! Chegou! Vamos entrar! Meu Deus tá assistindo minha novela! Ô, vó, não é um... Não é um chevette não pra tu bater a porta! Fica quieto, menino! Elas querem os que sofrem, elas querem os que sofrem, elas querem os que sofrem de ejaculação precoce! Presta atenção, vamo! Viu, gente? Eu apanho! A minha vó me bate! Liga aí pro... FICA QUETO! Tu vai bater com esse pau na minha cara, Fred! Esse moleque vai me dar um trabalho nesse lugar hoje que eu tô até vendo! Não vai dar certo! Cuidado, vó! Tu não tá com catarata nos olhos? Tu não tá enxergando, não? Um ferro... Ai, ó! Tupicando no chão! É, hoje eu vou levar meu netinho pra passear com o iPhone 14! Ô, vó, mas o iPhone é só pra mim! Tu não é pra tu estar dando pros outros aí! É, pra pegar o dinheiro da pensão do vô que o vô deixou, pega com o dinheiro da pensão do vô O que vocês acham, gente? Me aposentadoria não tem mais nada! Ninguém me responde! Ninguém me responde! Nesse shopping! Ô, vó, onde é que a gente vai agora? Agora eu vou ver umas lingerie pra mim, pra mim, pro meu véi! Que lingerie, vó! O vô morreu já! Tu vai trair o vô! Mas a vó tá em surquisa, aposentadoria! Agora a vó vai ver umas... Eu quero ir na loja de skatista, vó! Se comporta! Vamos rápido, vó! Tá muito devagar, vó! Tá com as pernas, fica engraçado! Não quero estar aqui não, vó! O que que você vai escolher aqui? Senta aqui! Senta! Não quero! Fica quietinho! Ô, vó, eu vou sair, vó! Eu vou sair! Eu vou sair! Eu tô louco, louco! Se comporta! Fica quietinho! Ai, vó! Velha maluca, velho! Que velha maluca! Já escolheu? Vamos lá! Vamos! Tá muito fru dental isso aqui, vó! Tem que ser uns paraqueles com a minha vó! Me respeita! Me respeita! Me respeita! O cabelo da vó tá derretendo! Meu netinho mamou tudo, Tequinho! As velhas do caralho ficar demorando! Manu! Que isso! Tá batendo na minha vó, tá batendo na idosa aí, cara! Que isso! Que isso! Que isso! Separa! Separa e briga! Separa! Separa e briga! Separa! 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 Separa e briga! Separa! 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 Se parou? Que susto, gente! Achei que era briga, gente! Pelo amor de Deus! Cadê minha vó, hein? Eu perdi minha vó! Eu perdi minha vó! Eu perdi minha vó, gente! Ai, tá de mal aqui! Sua velha louca! Tu não deu um monte de pensamento de Alzheimer, né? Geralmente crescendo o caminho de volta, né? Não dá! Primeira vez que eu trouxe ele no shopping, não tem como! Dá muito trabalho! Caí ali a vovó escorregou! Caí ali a vovó escorregou! Nossa! Vamos lá! Não, 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 não! Eu quero o Pato Donalds! Não quero o Pato Donalds, não! Espera um pouquinho! Espera um pouquinho! A mãe dele disse que eu podia passar o cartão nas coisas que ele queria que fosse de impulso! E eu segurei esse avalhão, tá falhado! Tá falhado, tá falhado! Levar uma pra mim e uma pra vó! Pô, vó, tu enxerga os bonecos ali dentro? Só o que você quer! Pera! Eu quero jogar, vó! Eu tô ansioso! Que eu tô ansioso, vó! Que eu tô ansioso! Vamos ver se vai passar, hein! Eu tô ansioso, vó, vó! Elas querem os que sofrem! Elas querem os que sofrem! Elas querem os que sofrem! De ejaculação precoce! Calma! Olha o jeito que ele pega! O que vai tomar! Vai, vó, vai! É, você tá falando que eu consegui a festa! Você é minha vó conseguir? Aí, é, é festa! O tempo! O tempo! O tempo! Vai descontando a mesma vez! Não pega no buraco! Ai, papai! Desculpa, papai! Desculpa! Eu também fiquei com o que tu gastou pelo dinheiro! Gastou todo o meu dinheiro, botou no buraco! Aí, até paramos a gravação, porque o segurança achou que era briga mesmo, hein, bicho? Que figuras, hein, bicho? Olha, eu gosto de andar mais rápido se tu é entrevado no meu público em casa! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! 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 Meu Deus do céu! Puta que me pariu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas o molequinho quer Xbox, quer X14, vai comprar! Então, senta! Eu não gostei muito dessa aqui, vó! Tu vai levar essa sim! Ah, vó! Vai levar essa sim! No seu aniversário tá chegando! Vai levar essa sim! Eu vou fazer um cobrador de ônibus! Não vai, não! Eu nem dirijo ônibus! Tá ótimo pra passar o Natal no novo! Tem que ir na fila dos idosos, né? Boa noite! Boa noite! Pera aí, vó! Não vai cair e tropeçar de novo! Tu já destendeu o tendão! Destendeu o tendão aí! Como é que vai nem estar inchado o pé? Destendeu mesmo? Deixa eu ver! Não! Parece uma batata! Ai, ai! Sem respeita! Tem que ir no prioritario, né? De idoso aqui, né? Vai lá! É cartão? É! É o cartão? É! É o autoatendimento! Mas não tem uma fila de idoso aí? Embaixo! Ah, não! Entendi! Ele vai ter que descer, aí ela vai cansar mais, né? Oi! Paz! Oi! E a paracinha! Se for, eu também estou em um cartão! Que é o prejuízo! Aqui eu vou ter que passar, porque minha vó não entende muito dessa coisa! Né, vó? É! Eu sei quanto que tem no saldo lá! Você vai passar aqui? Como é que passa? Passa a roupa? Passa a roupa! Renato, tu tem que botar a roupa dentro da tela aí! Tá aí! Como é que... Tu jogou a roupa fora, Malu? Sim! Aqui ó, a moça que trabalha aqui vai ajudar a gente! Como é que faz? Como é que faz, moça? Mas cuidado, hein! Cuidado! Não vai... Ela vai... Cuida pra ela não passar coisa a mais aí, vó! Que essa... Ela tá bem pilhante! Não conheço, mas dá pra ver pela cara que é bem pilhante! Ó! Dá a mão! Dá a mão! Se ela não tá passando coisa a mais aí, vó! Abre o olho, vó! Abre o olho! Que ela tá do meu lado! Ela tá mexendo no teu cartão, vó! Ela vai pegar... Tô fazendo tudoria! Tô fazendo tudoria, vó! Fica de olho, vó! Fica de olho! Que ela é bem... Ela tem cara de ser bem ligeirinha essa daí, ó! Oi! Tô te vendo! A gente vai ver na nota se não foi mais, hein! A gente vai ver, hein! A gente vai ver, hein! A gente vai ver, hein! Respeita! Tá demais! Vai voltar pra Sorocaba de novo! É lindo senhor de Sorocaba! Com você pra fazer o que lá? Não precisa de lá! Você vai ficar com a sua tia com alguém, porque eu não tô mais aguentando! Ele é arteiro, vó? Não dá! É remédio de manhã! É remédio de manhã! É remédio de manhã! É remédio de manhã! Antônio, é que... Que cabelo é esse, vó? Que que aconteceu? Meu Deus do céu! Eu feliz demais! Eu queria um iPhone e ganhar uma blusa! Quem é que não ia ficar feliz, né? Vó, vó vai te dar um iPhone! Vó, tô alegre demais! Mais feliz que isso é impossível! Vó, tem que entrar minha avó tem que ser um sorvete bem falhinho pra não ter gente! Véia banguela! Véia banguela, é! Véia banguela, é! Vai, vó! Vai, vó! Ai, que beijo bem gostoso, vó! Que beijinho bem molhado com essa boca mole! Adoro beijinho de boca mole da vó! Hoje a vovó tô se você não chove pra passear, porque o meu bebezinho tilou nota 10 na escola! É, meu bombontinho! Chega! Chega! Você tá muito atentado, você tem que acalmar! Vem, vem tomar um chazinho aqui! Dá licença aí, gente! É aqui! Certo! Mira! Certo! Ai, vó! Calma! Pelo amor de Deus! Cuidado! Vai quebrar essa coisa aqui! Vai quebrar essa coisa aqui! Nossa, vó! Essa velha só me bate! Tá bom, bota! Deixa que eu tomo agora! Senta aí! Calma! Velha do Iphone! Essa é a velha do Iphone! Eu me apaixonei por ela! Por quê? Pra ver a minha espacela na minha... Deixa o pastor ficar sabendo disso aí! Deixa o pastor ficar sabendo que a vó tá bem vencendo! Para! Ele não para! Qual o nome dele? O nome dele é Omarzinho! Olha que lindo! Olha! Eu brinco com ele, mas ao mesmo tempo eu fico arrependida! Deixa eu dar um beijo! Dá um abraço nele! Dá um abraço nele! Quem pode dar um abraço a você? Dá um abraço nele! Dá um abraço nele! Dá um abraço nele! Tá fazendo passar vergonha, pô! Ele é seu menino! Me dá um abraço! Me dá um abraço! Eu quero abraçar todo mundo! Eu gosto de todo mundo! Eu quero abraçar! Eu quero abraçar! Marzinho! Como é que tu vem? Por quê? Ai, pô! Pereça! 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 Ai, o filme é de calcura, gente! Opa, que não para quieta hein, vó! Agora a vó batamos cerveja, ela tá sonhada! Hoje os veículos me sustentam! É! A vó vó vai pra 17! Chega de gravar! Chega que eu vou atender da maluca! A vó vó tá assurda!